É, aqui estou eu a caminho do Anime Xtreme, na verdade eu vou encontrar o Celo agora para pegar o ônibus, eu estou cheio de coisa, eu nunca quis tanto ter um on-road. Isso é sacanagem, olha só, o Celo está carregando duas mochilinhas e eu estou carregando aqui um violão, uma cama. Aqui ele toca inclusive. Aqui é Ana Paula, Jesus. Vagabundo. Cara, estou com aquela dor no braço de quando chove e fica frio, sabe? Não, eu estou dormindo na cara dos caras. É uma dor tipo no osso, é foda, cara. E eu penso, teu braço é o previsório do tempo? É mais ou menos, é um brotuejo, sei lá. Meu joanete, o que vai chover? Joanete é no pé, né? Brotuejo é o que? Não faço ideia, coisa de velho. É um dia bonito para viajar? Não tanto, mas está um dia. Está chovendo já uma coisa. Não, está nevando também. A gente achou que ia estar chovendo. Podia estar nevando. Ainda está filmando? Estou. Está filmando o chão? É muito bom aí, ótimo. Agora a gente está indo a caminho do ônibus que vai a caminho de Porto Alegre para ir a caminho do Anime Extreme. Vai ter uma caminhada longa pela frente aí. Quando você começa a imitar o Silvio Santos, ele empregueira na sua voz e ele não sai mais e não deixa nenhum outro entrar. Aí você só fica imitando o Silvio Santos. É triste a vida de, sabe, esse pessoal de canal que tem um cinegrafista boiola. Cinegrafista boiola? Que não sabe usar a câmera também. Eu não sei. A gente não se engana realmente. Cinegrafista homossexual, né? Nada contra os homossexuais, mas o cara não sabe operar uma câmera. E os uma camiseta do filme. O Kiko. Mas ele quer uma briga. Ele quer uma briga, ok. Ele veio pra briga hoje. Vai entrar, vai esbofetear um monte de pessoas lá. E eu vou começar por aqui, já vou avisando você. Estamos aqui no ônibus. A Camila está no Anime Extreme. Cercado por um monte de pessoas que não fazem ideia de quem nós somos. O Silvio está dormindo, ele está tirando o cochilo. Porque é isso que ele faz bastante. Ele dorme. Ao contrário de mim e do câmera aí também, né? Que é o cara que não pode falar. Fala alguma coisa para o pessoal ouvir a sua voz. Cara, a minha voz não fica muito bem nesses áudios aqui. Então, vocês não sabem, mas a nossa câmera é o Christian. Ele faz parte do tragicômico, só que... Ele tem algumas tarefas. Ele faz outras coisas que ele deveria fazer e não faz também, às vezes. Mas que ele vem até fazendo, né? Eu pensei em carregar o equipamento, mas o Wagner fez isso também. Pois é. Não, pode carregar o equipamento. Não me importo, já estou com uma dor no ombro aqui. Vou mostrar o cartão que tu fez aqui. Olha só. Olha só. Ele fez um cartãozinho para a gente. Porque, se tudo der certo na ideia da cobertura, a gente vai entrevistar algumas pessoas que estiver fazendo o Cosplay lá. E aí, a gente entrega o cartão para elas saberem qual que é o endereço que elas têm que acessar depois para se ver no vídeo. Então, estamos aqui na frente, daqui a pouco a gente vai entrar ali e daí vai poder, de repente, fazer a cobertura aí do evento. De repente, tocar umas músicas ali, o Celso já está com o violão em mãos. Não sabemos como é que vai ser, o que vai rolar ali dentro, mas esperamos que tenha algum material para usar em algum fim de semana. Vai rolar loucura. E aí galera, então a gente está aqui no Trajicômico, na Anime Xtreme, fazendo cosplays de repórteres de campo para cobrir um pouco do evento para vocês. Música Só pelo fator óbvio de ter um cara cagando, tem um com a câmera na mão. Nossa, o que que foi essa merda? Tá só, a janela está aberta. E tu está virado para ela, peladão aí, fazendo um girocopio. E tu só percebeu agora? Fazendo a dança do acasalamento em frente à janela aberta e só agora vai reparar que, ó, estava aberto. Não vou abrir, não vou virar a câmera para o outro lado porque, né? Se passar alguém, eu chamo de estar... A gente sabe muito bem que tu está esperando as gurias do quarto lado passarem para uma caminhada noturna aí. Eu estou esperando o acasalamento, pelo passar eu vou chamar as notaradas. Então estamos aqui com quem eu falo, Rodolfo. E Rodolfo, o que que está achando do evento? Legal. Legal, muito bom. E tu está aí de cosplay de que exatamente? Eu não estou indo de passado. A camisa é de Fairy Tail. Muito bem então, e isso foi o Rodolfo. Ele veio de Fairy Tail aí. É isso aí então, esse foi o que rolou ali com a gente no Anime Xtreme. Se vocês quiserem dar uma conferida nas entrevistas, cliquem nesse vídeo que está aparecendo. Se vocês gostaram desse vídeo que acabaram de ver também, se inscrevam no canal, cliquem em gostei, compartilhem o vídeo, mostrem para as pessoas. Se vocês apareceram, de repente, em algum canto do vídeo, atrás daquele cara vestido de azul, coloca nos comentários aí e diz, olha só, eu estava ali no vídeo em tal momento que a gente quer saber até para ver se tinha alguém lá que não nos reconheceu e não veio falar com a gente. É isso aí então, assistam aí a parte das entrevistas. E é isso aí.